Hello guys, what's up? Aqui é Nayara Brandão e hoje eu vim falar pra vocês 10 frases essenciais da pessoa que quer começar no inglês, pessoa iniciante no inglês, ok? Vamos aqui pras 10 frases então. A primeira frase é How is it going? Como vai você? Que também pode ser How are you? What's up? Também pode ser dessa forma What's the meaning of? What's the meaning of? Thank you. Qual o significado de thank you? What's the meaning of computer? Qual o significado de computador, por exemplo? E aí você coloca a palavra ou a expressão que você quer saber o significado logo depois What's the meaning of? Qual o significado de? Ok? Próximo aqui. I'm sorry. I'm sorry. Me desculpa. Quarta. I know or I don't know. Eu sei ou eu não sei? I know. Eu sei. I don't know. Eu não sei. Ok? Quinta. Can you say it again, please? Você pode dizer novamente, por favor? Ou can you repeat, please? Você pode repetir, por favor? I don't understand. I don't understand. Eu não entendo. Eu não entendi. Eu não consigo te entender. I don't understand. Seven. I am tired. Eu tô cansada. Ou I'm hungry. Eu tô com fome. I'm thirsty. Eu tô com sede. Eu estou com alguma coisa. Ok? I am. O I am também pode ser Eu sou algo. I am Nayara. Eu sou a Nayara. I am beautiful. Eu sou linda. Ok? Mas também quer dizer está. I am tired. I am hungry. I am thirsty. Ok? Number eight. That's funny. Isso é engraçado. That's nice. Isso é legal. That's boring. Isso é chato. Entediante. Então, do jeito que você vai falar de alguma coisa, that is. Isso é. Ok? Próxima. Number nine. You are welcome. You are welcome. Seja bem-vindo. O we are welcome também pode ser usado como de nada. Por exemplo, alguém fala... Você faz alguma coisa pra alguém. Alguém fala thank you pra você. Obrigada. E você fala you are welcome. Tá bom? E number ten. O último aqui. Take care. Take care. Se cuida. Take care. See you. Até mais. Até logo. Ok? Take care. See you. E aí? Gostou desse conteúdo? Se gostou, curte aí. Compartilha. Salva pra você aprender mais tarde. Ok? É isso aí, então, pessoal. See you, guys.